da Estância dos Cataventos O dia amanheceu cinzento Eu não queria que fosse assim Queria um belo arco-íris e as cores da primavera Cintilando pelos campos com perfumes de jasmim Mas o dia amanheceu cinzento Com um céu tão despotado Nem mesmo som ou uma nuvem vieram me visitar Nesta hora tão sombria De recordar meu passado Fecho os olhos nesse instante E de imediato já lembro Dos pães que a mãe fazia No velho forno de barro Nos fundos do rancho antigo Da Estância dos Cataventos Consigo sentir o cheiro E quase sentir o gosto Tão raro o sabor da infância Há muito tempo perdida Eu, uma lágrima intrometida Me tenho ao lar do rosto Ela vai descendo mansa Num vinguarato do tempo E ao tocar os meus lábios Se desfaz essa lembrança Pra recordar outra fase Dar vida a outro momento O gosto amargo da dor Altamente concentrado Em uma gota tão pequena Quanto as outras que chorei Quando perdi os meus sonhos Pensando ter encontrado Parece-me que foi ontem Mas já foram tantos anos O tempo chegou de manso Arando este rosto velho Mas a vida passou de tiro Fazendo poeira dos planos Eu, hoje, olhando lá atrás Vejo tudo tão diferente Sinto saudade de estopim Da pionada nos galpões Sentados à beira do fogo Contando causos pra gente Sinto saudade de auroras A lida do campo e a ordenha As belas manhãs de maio Os domingos de cadeira Sim Talvez só esta saudade Seja tudo o que se tenha Talvez seja lá o marco O que sobrou desses tempos Que hoje se transformaram Em lembranças Nada mais Dos velhos tempos de paz Na estância dos catavelos Foi lá que eu nasci E cresci Era lá que eu queria estar Contemplando o arco-íris E as cores da primavera Com perfumes de jasmin Quando a minha hora chegar No entanto, estou aqui Não foi assim que eu sonhei Será que Deus não escuta Será que eu pedi demais Ou será que faltou fé As orações que eu rezei Já é tão triste De saber que amanhã É um equinócio de primavera E que minha vida Portanto Será ceifada no inverno Não lhe gostava, Senhor Conceber-me esta última quimera Eu ouço passos chegando E vim cada vez mais perto Deve ser outra enfermeira Trazendo agulha Remédios Só não entendo Pra que continuar a tortura Se meu triste fim Está tão certo Se este coração cansado Vai se entregando aos pouquinhos Se não me resta esperança Para seguir nesta estrada Se onde sobra saudade Hoje me faltam carinhos E os passos vão se chegando Meus olhos tristes Lovados Quase não venho em frente Só senti quando a mocinha Largou a bandeja na mesa E se parou ao meu lado E me disse Que maravilha de dia Beleza rara este sol Eu nada mais entendia Pois não via claridade Tampouco via belezas Ou matizes Ouvi um suspiro leve E outros passos se afastando Na direção da janela E de repente um barulho Um segundo E um clarão em meu quarto Foi entrando E aquele cheiro de doença E aquele cheiro de doença Que este hospital exala Foi dando espaço aos perfumes Das flores que desabrogem E a canção dos passarinhos Agora o meu soco embala Está na hora do remédio Me diz a moça da leve Mas eu retruco de soco Não vou tomar esforço Pode levar para outro louco Alguém para quem ele serve Pois Deus Foi tão bom comigo Me concedeu a quimera Tu foste um anjo, guria Por isso farei a ti O meu último pedido Me deixa matar inteira Esta saudade da perna Ah Deus ouviu as minhas preces E te enviou neste dia Já salvastes minha vida Quando abristeis a janela Não calculas o tamanho De toda a minha alegria Me deixa morrer agora Sei que ainda é inverno Mas as viadas de agosto Já levantaram do peito E o perfume do jasmin Será sagrado E eterno Eu quero é morrer de cheiro Eu quero é voltar nos tempos E assistir a primavera Nascer de novo Tão lindo Plantado ao pé da figueira Da estância Dos cataventos Eu quero é voltar nos tempos Eu quero é voltar nos tempos Eu quero é voltar nos tempos